Fim Fim O mestrado e as carreiras Só não vira caveira Na caixa de madeira Somando na estatística do filho de solteira Mudando a logística usei outra maneira De encontrar sentido nessa vida passageira Não é brincadeira, Tru Me leve a sério, tu Não sabe quantos, mano, foi pro cemitério A cada atitude tomada Uma sentença, vida cobra as erradas Cê lida com as consequências Sou do gueto, meu truta Filho de boia fria Sangue preto na luta Desse dia após dia Se não for fazer rap Pela periferia Me responda, moleque Por que mais eu faria? Sou do gueto, meu truta Filho de boia fria Sangue preto na luta Desse dia após dia No trap ou no boom-bap Eu não mudo a ideologia E canto que o rap Virou minha terapia É isso aí Eu agradeço a todos vocês da cidade Tá ligado? Que fortalecem sempre Quando eu mando um sol lá Quando a gente solta o trabalho Todo mundo que curte Compartilha Eu não tenho pretensão De ficar famoso Tá ligado? Mas se eu tiver mudando a mente De um, dois ou três Irmãozinho meu da quebrada Eu já vou estar fazendo O meu trabalho nessa terra aqui Tá ligado? Então, agradeço muito Ao rap Ao perifarte E a esse movimento bonito Que a gente sempre fez aqui Toma pra todos vocês aí Na moral, na moral Porque se o rap Se o rap salvou minha vida Truta Foi porque eu comecei Esse movimento aqui Tá ligado? Foi porque eu vi Que eu tinha oportunidade De me envolver E a cada momento A cada dia O rap É Minha terapia constante Tá ligado? Até o final Então vamos Sem mais Deixouro